Olá pessoal, eu sou a Bren, Dieta da Sopa. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. As sopas são uma ótima opção para quem quer perder aqueles quilinhos a mais. Uma sopa com nós, uma sopa. Basta você trocar as principais refeições por sopas. E aí você vai perder peso super rápido. E para quem gosta já de verduras, vai ser muito tranquilo de fazer essa dieta. Tá tranquilo, tá favorável. Porque é só você substituir suas principais refeições por uma sopa simples no almoço e no jantar. Sopa. Pode ter certeza que já nos primeiros dias você vai começar a notar a diferença. Outra coisa maravilhosa é que o frio está chegando. E quem é que não gosta de tomar aquela sopinha quentinha no frio? É, ué. Tem que falar que a sopa também vai te ajudar a ter um sono tranquilo e gostoso. Vamos lá amigo, acorda! Acorda, o lugar está em chamas! Nós temos que sair agora! Acorda, levanta logo! Levanta! A casa vai desabar! Levanta! Corre! Corre! Até porque ela ajuda a acalmar. E como não é um alimento pesado, vai te proporcionar uma rápida digestão e um sono melhor. Ah, mas você ainda está em dúvida se faz ou não essa dieta? É claro! Então, para acabar com as suas dúvidas, eu vou te falar mais alguns benefícios dessa dieta. Além dessa dieta te ajudar a perder os quilinhos a mais, ela também é antibacteriana e antioxidante. É? E você me pergunta, mas por quê? A sopa é feita basicamente com os vegetais e os legumes. Então, você vai estar ingerindo muito mais vitaminas do que você costuma ingerir diariamente. E isso vai ajudar muito o seu corpo. Empolgante! Mas, presta muita atenção. Essa dieta não é para ser feita mais do que 7 dias. Ela vai servir como um pontapé inicial para você poder emagrecer de vez. Depois desses 7 dias de dieta, você deve começar uma reeducação alimentar. Dessa forma, você não vai engordar de novo os quilos que você perdeu e vai poder manter um peso saudável para o resto da sua vida. E aí, você quer o meu cardápio completo com as receitinhas da sopa? Se você quiser, está tudo lá no blog. E lá também tem um cardápio bom para você começar uma reeducação alimentar. Bom, é isso aí pessoal. Tem a matéria completa no blog. O link está aqui embaixo. Dê um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito, você já pode clicar no sininho. E é claro, comente à vontade. Um beijão e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho